Geralmente games exigem que a gente seja um mocinho, o cara do bem com tudo e todos. Hoje a gente vai ver o oposto disso, games que te recompensam por ser mal. Vamos nessa? Não seja mal e vem comigo. Oh, hoje eu tô muito louco porque eu acabei de entrar no site Bonox. Não sabe o que é Bonox? Bonox é a melhor plataforma pra você comprar os seus gift cards. Aqui tem tudo o que você precisa, todos os jogos. Valorant, Minecraft, tem também da Steam, Nintendo, PSN, de tudo. E além de tudo tem esse lance irado aqui no site que são os combos gamers. Com eles além de você garantir por exemplo aí sua skin no Valorant, você já garante um lanchão no iFood. Tem também do Roblox e tá sempre atualizando com games novos e novidades novas. O pagamento no site é super simples, rápido e o código chega no e-mail rapidinho. Quer mais coisa boa? Então toma! Código GUSANG vai te dar 5% e aí descontão maroto. Obrigado Bonox por patrocinar esse vídeo! Bora começar o vídeo falando da saga Infamous ou Mifemos ou Vovó Mafalda. Originalmente lançados no Play 3 e com um game no Play 4, o Second Son. Os games da saga Infamous são considerados basicamente games de heróis, já que os nossos protagonistas têm superpoderes boladíssimos. Só que os games ao decorrer de suas histórias nos oferecem escolhas, com elas sendo do bem ou do mal. O que acontece é que os poderes do mal são muito melhores. Geralmente bem mais fortes, causam mais destruição e são bem mais fáceis de usar contra os inimigos. Além de serem bem mais estilosos. Fora o fato que você não precisa se preocupar e acabar matando alguém inocente no meio aí da confusão. Geralmente o pessoal que jogou esses games prefere jogar do mal porque é mais fácil. Inclusive se tiver jogando qualquer um deles pra platinar, joga no caminho do mal se for pegar troféu na dificuldade mais alta. Vai por mim. Primeiro Bairro Choque é um baita jogão com uma história de primeira. E um grande ponto dessa história é sobre como o nosso protagonista, o Jack, não possui controle total sobre suas ações. Mas tem uma coisa que ele tem controle. Vou falar. No início do jogo, somos apresentados a uma escolha que pode influenciar bastante a nossa jornada. No game, nos deparamos com plasmids, que basicamente te deixam ter poderes. Inclusive foi isso que deixou todo mundo aí maluco no lugar. Tipo, eletrocutar as pessoas pra depois descer a chave inglesa nela. Uma galera cracuda. Plasmids esses que são feitos com Adam. Uma substância que é cultivada nas crianças do game, as Little Sisters. E quando encontramos a primeira dessas crianças, nos é dada uma escolha. A de salvar ela ou a de executar pra ganhar mais Adam. Se você resolver matar as crianças igual um psicopata, o game fica bem mais fácil, já que você consegue poderes muito mais fortes. Mas o final pode te decepcionar por causa disso. Assim quem vai me decepcionar é quem não clica no gostei, que ajuda demais a sua pré-fitas. Clica no gostezão que ajuda demais, galera. Vamos pro próximo jogo, Star Wars. Se você vivesse no universo de Star Wars, escolheria ser um Jedi ou um Sith boladão? Essa é uma das escolhas que você pode fazer no Star Wars Night of the Old Republic. No game, controlamos um personagem que customizamos e podemos escolher entre sermos um Jedi ou um Sith. E todos os poderes e vestimentas, né, tem a ver com isso. Cadê nós? Os Jedi são feios pra caramba. Um monte de mendigo espacial que veste uns cobertor. O Império é muito mais estilheiro, fora os lightsabers vermelhão bolado e os poderes de raio. Pois é, nesse game, se você escolheu o caminho Sith, você tem o direito de usar todos os poderes do lado sombrio da força, que são muito mais fortes do que o lado do bem, que é mais focado em cura e suporte. Além, né, de você também poder bancar o Darth Vader e sair enforcando os outros usando a força Dishonored. E falando em poderes bolados do mal, vamos falar do Dishonored, game lançado pela Arkane Studios. No game, controlamos Corvo e precisamos provar a nossa inocência após sermos acusados de matar a Imperatriz. E esse jogo não tem escolhas tão no nariz assim como os outros jogos dessa lista. Nesse aqui as coisas mudam dependendo de como você joga. Acontece que no universo do game tá rolando uma praga de ratos, onde eles comem cadáveres e espalham a doença. E por ser um game focado em stealth, temos a escolha de passar pelos locais sem sermos vistos e sem matar ninguém. Se você fizer isso, de boa, ninguém sofre, você é um cara bom, não matou os guardas que tão ali só fazendo o trabalho deles. O problema é que é bem mais fácil sair matando todo mundo no jogo, já que não interessa quem te vê e quem não te vê. É só descer a peixeira em todo mundo. Além disso, o game conta com poderes sobrenaturais, que você pode parar o tempo e se teletransportar. E um dos poderes mais caóticos e malvados consiste em você invocar uma poça de ratos de praga, pra eles devorarem qualquer um que tá na sua frente. E não preciso nem falar que no jogo stealth, ratos que comem corpos ajuda pra caramba, que você some com o corpo, né? Mas claro que ficar matando gente assim te dá o final ruim de psicopata. Psicopata até quem não vê o vídeo até o final. Temos dois jogos ainda, vamos lá, vamos ver? Outro game com ratos, só que aqui eles são mutantes, é o Fallout 3. E eu vou falar do 3, mas isso serve basicamente pra qualquer Fallout. No game, costumizamos um personagem e exploramos uma Washington devastada por uma guerra nuclear em busca de nosso pai. E algo que a saga Fallout sempre te deu muita liberdade, foi pra você escolher a resolução dos problemas. Um dos mais clássicos é a bomba de Megaton, que o jogo te pergunta se você quer desarmar a bomba e ser um cara legal, que mora numa cabana feita de lixo e uma cidade suja, ou quer ser um cara do mal e ajudar a explodir a cidade e ganhar um apartamento na suíte de luxo. Isso serve pra qualquer coisa no game basicamente. Você prefere ser o cara gente boa e ajudar as pessoas, ou ganhar um pagamento, ou ostentar. É bem mais fácil fazer o lado do mal e poupar a caminhada de ter que resolver problemas dos outros. Além disso, você fica mais rico no game demais. O único problema é você ser um psicopata. E pra fechar, bora falar do The Witcher 3. Baita game de RPG onde controlamos o bruxão Gero, que precisa procurar a série e a proteger da caçada selvagem. Fazendo altas peripersas selvagens durante o caminho, se é que vocês me entendem. Mas a escolha de hoje não é da Tris ou da Yennefer. Hoje eu vou falar sobre a primeira expansão do game, Hearts of Stone. Onde precisamos ajudar o Senhor Espelho a realizar três desejos. No fim da DLC, temos a escolha de ajudar ele, ou Odiar. E se ajudarmos o Mestre Espelho, que é a escolha má, conseguimos uma recompensa muito melhor do que a espada que ganhamos ao ajudar o outro. Pois é, uma das escolhas que podemos fazer é basicamente uma garrafa de vodka sem fundo, que tá sempre cheia. O Garrett consegue o sonho de todo um mendigo, uma garrafa de pinga infinita. E por que que isso é bom? Basicamente, álcool é algo que você sempre precisa no game pra fazer poções, bombas ou coisas assim. Não é só pra beber não. E com essa garrafa, você nunca mais vai precisar ficar catando cerveja ou comprando coisas no jogo. Com ela sendo praticamente necessária se você for jogar nas dificuldades mais altas. E aí, pessoal, vocês lembram de outro game aí? Outros games que te recompensam por ser mal? Comenta aí embaixo, beleza? As minhas redes sociais é só pra fitas, o Instagram principalmente. Valeu? Me segue lá? Tamo junto, galera. Tem vídeos novos aqui, segunda, quarta, sexta e sábado. Comenta aí lá se tu lembra de algum jogo que te recompensa por ser mal. Falou, tamo junto!